Tá ouvindo? Eu espero que você esteja dando conta de ouvir um pouco o som que está. O som de pássaros, o som de liberdade. Como é que você tem sentido? Você tem sonhado? Como é que está a qualidade dos seus sonhos? Os sonhos podem ser grandes, pequenos, médios. Ou a vida está tão corrida, está tudo tão complicado, tão difícil que você tem abandonado. Aqueles sonhos mais íntimos, aqueles sonhos mais impactantes, aqueles sonhos que fazem a gente verdadeiramente criar uma emoção, borboletas no estômago. Vou te contar um segredo. No primeiro vídeo que eu gravei, eu disse que o meu sonho era ser atriz. E por muito tempo eu fiz teatro, apresentei espetáculos e fiquei com esse sonho engavetado. E um dos meus grandes sonhos era poder realmente levar um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências de vida, experiências profissionais, para vocês. E eu coloquei esse sonho em prática. Aí a empresa que eu trabalho me reconhece com tanta coisa que no último trimestre eu ganhei essa Moleskine italiana e eu podia escolher o que eu quisesse fazer com ela. Eu podia até colocar os contatos das minhas clientes, fazer planejamento, mas eu escolhi escrever os meus sonhos aqui dentro. Todos os dias eu tenho colocado em prática algo que eu amo, de paixão, que é escrever. Contar como está sendo meu dia, como que eu posso sonhar, o que eu posso fazer, o que pode ser melhor. Então eu queria que você hoje, parasse 10, 15 minutinhos do seu tempo, escolha um lugar bem tranquilo, como esse, por exemplo. Eu estou num parque aqui em Brasília, para poder gravar esse vídeo, para poder dizer para você. Os seus sonhos vão se realizar. Os seus sonhos vão acontecer. E sabe por quê? Porque tem alguém muito grande, alguém maravilhoso, alguém que está realmente torcendo por você. Sabe quem é? Você. Se tem alguém hoje que pode realmente realizar os seus sonhos, é só você. Coloca em prática, resgata, resgata aquele sonho de criança. A criança, ela nunca deixa de sonhar. Vamos praticar? Vamos comprar um caderninho, vamos procurar um bloquinho e começar a colocar em prática os seus sonhos, os seus projetos? Agora, você tem que lembrar, não adianta só escrever. Tem que praticar. Tem que colocar em ação. Começa com um sonho pequenininho, algo que você vai conseguir realizar daqui a um, dois, três dias, daqui a um mês. Mas coloca sonhos grandes também. Mira a lua, tenho certeza. As estrelas você vai alcançar. Beijo. 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 Beijo.